MACHO MACHO Eu estou iniciando o programa neste ritmo porque hoje é o nosso dia. É 1º de novembro de 2016. Bom dia, Rolim de Moura. O meu bom dia para você das cidades vizinhas. Chega para cá, gente querida. Vamos fazer com que este programa seja cada vez melhor. E é claro que eu conto com a sua participação. Agora o telespectador deve perguntar. Almir, hoje é o nosso dia? Por quê? O dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. Então, hoje é o dia do homem. É, parabéns para nós. Hoje é o dia de todos os santos. Então, nós homens somos santinhos. Não é verdade? Você, claro, confirma o que estou falando. Parabéns para todos os homens. Hoje, um dia muito especial e você é o nosso convidado a fazer parte deste programa. E é claro, com muitas notícias e informações que você confere somente aqui na SIC TV Record. A sua Record em Rondônia. E o meu abraço para você de Nova Brasilândia do Oeste, que nos assiste pelo Canal 11. Daqui a pouco tem abraços para muita gente bacana lá de Nova Brasilândia. Inclusive, encontrei ontem duas mulheres que estavam fazendo compras aqui em Rolim de Moura. Falaram que assistem o programa todos os dias. É daqui a pouco. Mas vamos iniciando o nosso programa já trazendo reportagem para você. Você confere agora que o prefeito Luiz Ademir Choque assina a ordem de serviço de retomada dos trabalhos no ginásio de esportes do bairro Cidade Alta. Que infelizmente, há muitos anos, inacabado. É, que coisa é esta? O que é que acontece, hein? Infelizmente, uma obra que teve início lá com o projeto em 2002. Não foi? E aí começou a execução das atividades da obra em 2004. Mas há quanto tempo? E mesmo assim, a comunidade do município vem usufruindo deste espaço. Mas é o seguinte, o diretor está pedindo para que possamos rodar uma outra reportagem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu, antes de chamar uma outra reportagem, eu já quero verificar aqui o seguinte, que já tem muita gente participando do nosso programa, solicitando abraços. E é o seguinte, algumas pessoas mandando foto. Então, já que você mandou a sua foto, você vai ver com certeza no decorrer do balanço geral. Mas já para que você fique bem informado, tem uma notícia para você. Só que você não vai gostar. Sabe por quê? Multas de trânsito, a partir de hoje, ficam mais caras em todo o Brasil. É! Os motoristas que forem flagrados cometendo algum tipo de infração, estão sujeitos a pagar um valor a mais. É, inclusive, para quem, até ontem, sendo autuado e por questão gravíssima, pagaria, especialmente quem poderia ser flagrado dirigindo alcoolizado, por exemplo, pagaria R$ 1.915. Agora a multa foi para R$ 2.934,70. É mole ou quer mais? Mais detalhes você vai conferir no decorrer do programa. Eu vou falar para você mais detalhes em relação a esta mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Mas vamos então para a reportagem do famoso Ginásio de Esportes. Mas antes da reportagem, fica aquela pergunta. Você deve estar pensando, será que desta vez vai ser concluído? Vamos então aos detalhes na reportagem de Alana Selhorty. O prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Choque, assinou ordem de serviço para a retomada da obra do Ginásio de Esportes na Avenida 25 de Agosto, bairro São Cristóvão. Apesar de inacabado, o ginásio já vinha sendo utilizado em eventos esportivos há vários anos. A obra teve início em 2004 e somente agora é que deverá ser finalizada. Nós demos a ordem de serviço para o término da obra. A obra parada há mais de 10 anos. Isso é um crime. O dinheiro estava no banco. Então é isso que eu tenho dito. Passou por aqui dois, três prefeitos aqui. Não foram atrás para liberar o recurso, para acertar os detalhes, refazer o projeto. Nós fizemos isso aí. Então agora vamos terminar a obra. Uma obra bonita. Aquele ginásio vai ser muito bonito. Esteticamente ele é bonito, mas ele inacabado é muito feio, muito ruim e não está sendo utilizado ali. Tem escritórios ali, tem vestiários bem feitos, bem arrumados e nada disso está sendo utilizado. Tem várias salas ali embaixo daquelas arquibancadas que agora nós vamos dar o término nelas. Então vai ser uma obra bonita, uma obra que vai trazer orgulho para a nossa população e para os desportistas de Rolim de Moura também. Mais de um milhão e meio de reais já foram investidos no ginásio. Na quarta e última etapa da obra, mais 450 mil reais deverão ser gastos. Só que a prefeitura teve que fazer um aporte de capital de 60, 70 mil reais. Então quando for assinar a última medição da obra, a prefeitura vai ter que fazer um aporte em torno de 70 mil reais com recurso próprio para a finalização dela. A empresa ganhadora da licitação terá o prazo de 270 dias para finalizar os trabalhos. É, está aí a retomada do trabalho de conclusão do ginásio de esportes aqui em Rolim de Moura. E tomara que realmente desta vez por toda seja solucionada esta novela já de tantos capítulos e de tantos reais que já se foram. Mas um outro detalhe também nos chama a atenção. E aí fica a pergunta. O ginásio de esportes na Avenida 25 de Agosto, divisa São Cristóvão com o bairro Cidade Alta. Tudo bem, retomadas as atividades. Mas o principal ginásio de esportes, lá no bairro Olímpico, paralisada, teve início a sua construção, não é? Toda a base feita, erro de projeto, execução de projeto, recurso fracionado, que é um problema gravíssimo aqui no Brasil. Porque eu penso o seguinte, se trabalha o projeto, todo o planejamento, projeta uma obra e que o recurso viesse integral. Mas não. Se é 5 milhões uma obra, vem 500 mil numa parcela, 500 mil na outra, 800 mil na outra, mil na outra e aí vira isso. E aí dificilmente chega a uma conclusão rápida. Uma morosidade tremenda. Tomara que o ginásio de esportes lá do bairro Olímpico, pelo amor de qualquer coisa, hein? Já demorou demais. Chega! Mas vamos falar de coisa boa? É muito melhor quando falamos de coisas que realmente valem a pena no sentido de fazer a diferença, não é? Eu estou falando de padaria e confeitaria forno mágico, onde você encontra pão francês, bolo, doces, uma infinidade de produtos com a melhor qualidade. Faça o seguinte, na hora de você comprar o seu pão francês, aquele café da manhã, tem que ter aí o nome padaria e confeitaria forno mágico. Veja só, são tortas, são beijinhos, doces, pudins, bolos para aniversário, como este que você está vendo. Poxa vida de dar água na boca, hein? Somente na padaria e confeitaria forno mágico que você encontra estas delícias. Por quê? Realmente é feito com um total diferencial. Feito por quem realmente entende do assunto. Uma equipe de pessoas qualificadas que realmente trabalham com amor, com dedicação, para oferecer o melhor para você. Não esqueça, na hora de fazer uma comemoração, seja em família, uma festa, aniversário, procure padaria e confeitaria forno mágico, onde as delícias realmente estão sempre esperando por você. Por quê? Tem preço, tem qualidade, tem bom atendimento, sem contar que você encontra uma outra infinidade de produtos. Você encontra o leite, você encontra a margarina. Procure, faça uma visita. Padaria e confeitaria forno mágico no bairro Cidade Alta, Avenida H. E temos os telefones para encomenda que estão no rodapé da sua TV. Tá certo? Isso daí, um abraço para toda a equipe de padaria e confeitaria forno mágico. Chega para cá, gente. Vamos dar mais uma verificada aqui e sabermos como é que estão as participações. Já tem muita gente bacana participando do nosso programa. E eu vou começar a mandar uns abraços para você daqui a pouquinho. Beleza? Oi, olha só. Ó, tem um telespectador que ele está dizendo o seguinte. Almir, hoje está faltando água no cemitério de Rolim de Moura. Olha, é o seguinte. Quem está mandando, inclusive, aqui o recado com uma foto é o Osmar do bairro Industrial. Inclusive, algumas pessoas com baldes para fazer a limpeza dos túmulos. Você viu uma reportagem que fizemos. Na última sexta-feira foi veiculada que o pessoal estava fazendo a limpeza do cemitério. E haviam caixas d'água instaladas, pelo menos em dois locais, caixas. Uma caixa, inclusive, de 5 mil litros. Então, alô, secretário de obras, a organização que está trabalhando na limpeza do cemitério. Por gentileza, atende a demanda do povo que está indo hoje lá no cemitério, inclusive a parte da tarde, fazer a limpeza. Então, se está faltando água, vamos agilizar aí, por gentileza, e colaborar com estas pessoas. Até porque, de uma certa forma, eu vejo que é preciso trabalhar um projeto diferente quanto a questão do fornecimento de água do cemitério aqui de Rolim de Moura. Coloca uma caixa de água num canto, no outro, para a distribuição. Aí as pessoas têm que estar buscando de baldinho a uma longa distância. Poxa, faz logo lá um trabalho onde haja uma distribuição de água por todo o cemitério, com vários locais onde hajam torneiras, para facilitar a acessibilidade das pessoas. Para que as pessoas possam estar coletando água com mais facilidade. Poxa, vivemos em um período de tanta evolução, de tantos avanços, e aí as pessoas têm que estar buscando numa caixa de água a base de baldinho? Não é? Acho que melhoraria bastante, não é? E já que estamos falando de água, temos aqui um comunicado da CAERD, que a CAERD informa que, em virtude de rompimento nas redes de água e abastecimento, o fornecimento encontra-se comprometido. E ainda informa que, alguns cabos da instalação elétrica de captação de água no rio Manicoré foram furtados, deixando assim o sistema de fornecimento comprometido, sem operação. E devido a isto, a equipe de trabalho da CAERD está fazendo o máximo possível para solucionar este problema na reposição dos cabos e instalação da rede elétrica novamente. Gente, ô gente, tenha piedade, viu? É uma baita de uma sacanagem. O que que um sujeito acha em furtar cabos da instalação do fornecimento de água da CAERD, lá do rio Manicoré? Só porque contém uma determinada quantidade de cabos ali, alguns quilos de cobre, com certeza para vender, para um receptador, muito provável para depois comprar droga, que na maioria das vezes ocorre de serem usuários que cometem este tipo de crime. É uma barbaridade, é brincadeira. Se você, pelo mínimo, tem a informação de quem cometeu este crime, denuncie 197 para a Polícia Civil ou 190 Polícia Militar, que vai ser mantida a sua identidade em sigilo. É uma baita de uma sacanagem. Mas, continuando com o balanço geral, o diretor está apressado hoje, já colocou até aqui na tela, dizendo, Almir, cadê a previsão do tempo? Então vamos lá, diretor, previsão do tempo para Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. Para o restante desta terça-feira em Rolim de Moura, a previsão é de sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Temperatura máxima de 34 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol ao longo do dia. A temperatura mínima de 23 graus e a máxima 36 graus. Vamos à Santa Luzia do Oeste. A tarde desta terça-feira será de sol com variação de nuvens. Temperatura máxima de 34 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A mínima de 22 graus e a máxima 35 graus. Olha, e você pode continuar participando do nosso programa, mandando a sua mensagem para 984523915, é o número do nosso zap. E é claro que você pode participar e à medida do possível eu vou mandar o seu abraço. Quer mandar aquela foto especial e se ver na tela da SIC TV? Pode mandar também. E aí, galera, zap! É, galera, zap! Esse camarada aí parece o meu técnico de áudio. Parece que ele tomou uns goró. Ele não tem muita prática, toma um gorózinho, uma latinha a mais, aí fica atropelando as palavras. Vai, vai! Qual a marvada pinga que eu me atrapalho? Pois é, você pode até se atrapalhar, mas não se atrapalhe no trânsito não, hein? Se você vai dirigir, não beba! Responsabilidade total, beleza? Continue conosco, é o Balanço Geral e a notícia que estará de volta em instantes. É cabra macho, é cabra macho. A mulherada curte e gosta a gama, no jeito que eu faço. É cabra macho, é cabra macho. Ê, trenchonado, é cabra macho. Parabéns para todos os homens. É, hoje é o dia dos homens, dia de todos os santos. Vamos prosseguindo com o Balanço Geral, feliz da vida. E agradecendo a presença do nosso companheiro, do nosso grande amigo, Rogério Almeida. Ele que trabalhou bastante tempo com nós aqui na Cico TV, foi o nosso editor, não é? Está aí nos visitando. Grande Rogério, um abraço para você, garoto. Para toda a sua família. Ô, diretor. O diretor está falando que estamos em clima de Natal e é claro que daqui a pouco vamos ter uma reportagem em relação aos preparativos sobre o Natal de Luz aqui em Rolim de Moura. Mas vamos mostrar para você agora que, infelizmente, mais um homicídio é registrado em Ariquemes. Mulher mata o próprio irmão durante uma briga. Líbia Albuquerque tem mais detalhes. A confusão que terminou em morte foi nesta casa, que fica na periferia de Ariquemes. Gilvão Bueiras da Silva, de 34 anos, que morava com a mãe, morreu depois de ser essaqueado na barriga pela própria irmã, Elaine de Fátima Bueiras, de 41 anos. O ataque teria acontecido durante uma briga entre os dois. Familiares disseram aos investigadores que Gilvão estrangulava Elaine quando foi golpeado. Um crime que pode ter sido de lesão corporal seguida de morte ou até homicídio doloso ou culposo. Tudo tem que ser verificado. O fato é que é apresentada uma versão relatada por parentes da Polícia Militar de que houve uma legítima defesa. A polícia ainda não sabe dizer o que teria motivado a agressão, que terminou em tragédia. Mas, na vizinhança, o que se diz é que Elaine teria reclamado da comida da mãe. Irritado, Gilvão disse então que ela fosse comer em casa. Foi quando a briga começou. Eu ouvi as meninas comentando que eles brigaram porque a menina foi comer e reclamou que a comida estava ruim. Aí ele achou ruim e falou para ela comer na casa dela. Na vizinhança, também é comum relatos de que as brigas entre os irmãos eram constantes e que Gilvão ficava agressivo quando consumia bebidas alcoólicas. Essas brigas dele, vocês nunca pensaram que eram? Não, não tinha briga não. Assim, era só mesmo uma discussãozinha assim, boba assim, mas que se resolvia logo, né? Mas briga assim, não. Nunca vi, não. A senhora nunca pensou que ia terminar assim? Não. O que morreu, me achou um suprinho, né? Mas não deu nada, me achou, acabou a polícia veio aí, levou ele, liberou ele e foi preso. Pra mim, ele era uma pessoa legal, mas aí a mãe dele, às vezes ele bebia, né? E ele ficava bebida, né? A pessoa pode ser boa, mas às vezes bebe, a bebida transforma a pessoa. Segundo o delegado regional, o fato de Elaine ter fugido logo depois, impediu que exames periciais constatassem se ela foi mesmo agredida, o que pode comprometer a versão de legítima defesa. Então o legista ia fazer a constatação e isso somaria a tese de legítima defesa. Agora, sem a pessoa se apresentar, deixando um comportamento duvidoso, suspeito em relação à fuga e sem poder periciar o corpo dela pra constatar essas lesões no pescoço, fica complicado de acreditar nessa defesa. É, infelizmente, um homicídio, uma briga dentro de família. E a região lá de Ariquemes, com alto índice de registros de homicídio, durante somente este ano, quantas e quantas pessoas já foram mortas, não somente ali em Ariquemes, mas em toda a região do Vale do Jamari. Que coisa, hein? Vamos de recado. Eu convido o Laci para trazer um recado pra você. Bom dia, Almir, bom dia a todos os ouvintes aqui de Rolim de Moura. Estamos mais uma vez aqui na farmácia Preço Baixo pra falar pra vocês do nosso trabalho que vem fazendo aqui na cidade e em toda a região e em todo o estado de Rondônia. Queremos falar pra você do nosso produto aqui que é o Longevite. Longevite é uma vitamina, que é um suplemento de minerais em líquido, diabético, pode tomar, não tem açúcar, não tem glúten e é um produto especial. Apenas uma dose diária você estará com as vitaminas em dias. Temos hoje o Simelite, durante a semana R$ 1,99. Um produto aí que tem um preço mais alto no mercado, mas hoje a gente está fazendo ele a R$ 1,99. Temos também o Neutaflan, que é um anti-inflamatório, todo mundo conhece, diclofenac e potássio, né? Ele custa apenas hoje R$ 3,49. Durante a semana aí está com preço especial. Temos o Torsilax, Torsilax é um anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, pra dor de cabeça, cólica, qualquer tipo de dor que você venha a sentir. É um produto especial, aí um comprimidinho apenas de 8 a 8 horas, com o estômago cheio você estará resolvendo o problema da sua dor e está R$ 9,99. Temos todas as vitaminas aqui da linha Renuforce. Nós temos de AZ, nós temos o Calcio, temos o Hair, temos o Seno, que é pra pessoa de melhor idade, nós temos o Calcio Homem, Calcio Mulher, a vitamina pra gestante e lactante, custa apenas R$ 29,90. Queremos ainda lembrar você que ainda não fez o nosso cartão, cartão da farmácia preço baixo, é o cartão Tricard. Com esse cartão você vai comprar esses produtos, tudo que eu falei aqui, com preço especial, e podendo dividir suas compras até em 3 vezes. E é assim pra fazer. Você pode vir aqui trazer sua identidade, seu CPF, comprovante de residência e endereço, de renda, e tá fazendo seu cartão e dividindo suas compras em até 3 vezes. Ao precisar de medicamento, não fica andando de um lado pro outro. Passe na farmácia preço baixo, venha pra farmácia preço baixo, que aqui é o lugar da economia. Almir, uma boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, tenha todos uma boa semana. Aquilo abraço. Valeu, Laci. Um abraço pra você também, pra toda a equipe aí de farmácias preço baixo. Almir, bom dia. Estou acompanhando o Balanço Geral. Assisto todos os dias. Que todos vocês tenham um bom dia. É a maiada do Bom Jardim. Obrigado. Quem também acompanha o programa todos os dias é a dona Selma Vieira Pires. É a mãe do Josimar do Areial e do Lorival da Cerâmica, lá no Benda Rio. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos os dias, sempre nos acompanhando. E vamos de informação. Olha só. Em Mirante da Serra, assaltantes mantêm reféns dentro de agência dos Correios e exigem a presença da imprensa televisiva. O assalto ocorreu ontem na agência dos Correios no centro da cidade em Mirante da Serra. Os assaltantes mantiveram os funcionários e clientes reféns e exigiam a presença de uma emissora de TV. E no local ficou cercado e os criminosos liberaram inicialmente apenas três reféns. A agência dos Correios da Serra sofreu outro assalto em 11 de junho do... Infelizmente, olha, deste ano mesmo, mas aí já é o segundo. Que coisa, hein? E três criminosos chegaram no local e renderam os funcionários e clientes. E um dos bandidos ficou do lado de fora monitorando a chegada de outros usuários. E em relação ao assalto de ontem, os assaltantes só se entregaram após a chegada de uma emissora de TV e, claro, a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. E como você vê nestas imagens, eles foram capturados após se entregar, claro, com coletes. Que coisa, hein? É a violência, infelizmente. Vamos de recado, isso. Você vai ver agora em um vídeo um recado bem legal de Laboratório São Lucas. Em Rolim de Moura, São Lucas, centro de diagnóstico, realizando exames de laboratório, de análises clínicas com a mais alta qualidade. Além dos mais modernos aparelhos de raio-x, tomografia e ultrassonografia, conta também com várias especialidades médicas, como reumatologia, fisioterapia, ortopedia, clínico geral, psicólogo, nutricionista e pediatra. Tudo em um só lugar. São Lucas, centro de diagnóstico. Na 25 de agosto, anexo à farmácia São Lucas. Telefone 3442-6218. Isso aí, Laboratório São Lucas. Olha, eu convido você agora para assistir uma reportagem em relação ao Natal de Luz. Como é que estão os preparativos? Há uma grande expectativa. Vamos, então, conferir nesta reportagem com algumas entrevistas como estão os preparativos e a expectativa da população rolimourense. Rolim de Moura já foi uma das cidades mais bem iluminadas na época natalina. O projeto Natal de Luz surgiu através da Associação Empresarial. Porém, nos últimos anos, o evento vem acontecendo de maneira tímida. Além de reforçar o espírito natalino, a decoração nos principais pontos da cidade também fomenta o comércio rolimourense. Segundo o prefeito Luiz Ademir Choque, esse ano o Natal de Luz acontecerá. Temos uma equipe da prefeitura trabalhando no projeto Natal de Luz. Se der certo o que eles estão organizando, sem gastar dinheiro público, porque hoje nós não temos recursos para essa finalidade, né? Então, sem gastar recursos, nós vamos fazer um Natal tímido, porém bonito, aqui na nossa praça, da matriz aqui, na praça do Urvalino de Oliveira. E, num ano futuro, para o ano que vem, outros anos que virão, queremos fazer aquele Natal bonito, grandioso, como foi o primeiro Natal de Luz que eu fiz quando estava à frente da CIRME. Então, é um projeto muito bonito, mas, infelizmente, com a falta de recursos, esse ano nós vamos ter um Natal de Luz, assim, bastante tímido. Mas vamos mostrar que o Natal chegou, sim, para que as pessoas venham para o centro, aqui, e curtam o nosso Natal, aqui na praça, né? Mesmo sem muitos investimentos, algumas pessoas questionam que o município tem outras prioridades. É importante, fica bonito, mas só que o nosso município, o Mereia tem prioridade sobre outras coisas, que está precisando ser arrumado, aí gasta essa verba aí na iluminação, o Natal, mas nós, do município, perece sobre outras coisas, precisa ser feito. Eu acho que, para o município, é bom para atrair, no caso, mais, vamos dizer, compradores nas lojas e tal, mas eu acho que tem outros benefícios também, que o prefeito, em si, está passando por várias tripulações financeiras, eu acho que ele pode estar investindo também, e fazendo algum tipo de concurso, né? O pessoal enfeitar seus comércios, suas casas, e está premiando. A produção do Natal de Luz requer, além de um longo período de preparação, muitas pessoas envolvidas e dispostas a fazer da cidade, um dos maiores polos turísticos, na época do Natal. O Natal de Luz tem como objetivo deixar a cidade mais bonita, e proporciona um espaço de lazer para a sua comunidade, como também para os visitantes, e, de certa forma, atrai consumidores de toda a região, que contribuem para o desenvolvimento da própria economia do município. O Natal de Luz é muito importante, ele atrai bastante pessoas, para conhecer o movimento, as luzes, os piscapiscas, enfim, a zona da mata inteira vem para a Rony de Moura, então é muito importante que aconteça esse Natal de Luz, e contando também com essa população que venha prestigiar, venha conhecer, venha utilizar desse Natal de Luz nosso. A presidente da Associação Comercial e Empresarial do município comenta que o comércio poderia ser um grande parceiro para a realização do Natal de Luz, mas para isso é preciso tempo suficiente para toda uma programação. Nós não nos preparamos, houve até uma conversa no começo desse ano para que nós pudéssemos realizar esse evento, mas que a associação teria então tempo do ano inteiro para executar o projeto, para ir preparando, para novembro a gente colocar as peças natalinas. Portanto, o Executivo achou melhor naquele momento que ele permanecesse com a estrutura e que ele realizasse o evento. Então, a CIRM não vai realizar o evento porque o presidente Executivo disse que realizaria. Então, nós estamos aí contando para que nessa época haja decoração natalina e para que nossa cidade fomente, o comércio fomente e fique aí muito melhor o Natal, bem mais envolvido com as pessoas e que o nosso comércio fique muito fomentado. A ideia é que a tradição do evento natalino no município possa ser mantida na Praça dos Imigrantes no centro da cidade. É claro, com a presença do Papai Noel que dá charme especial ao clima de Natal e estará no aguardo para o encantamento de todos os visitantes. Está aí, então. A população aguarda realmente que aconteça o Natal de Luz, mas é como você observou o prefeito falando. Não teremos um Natal de Luz como aquele que aconteceu em 2010, 2011, um Natal realmente bem diferente, onde houve um grande investimento. mas esperamos que pelo menos para os próximos anos possamos ter uma rola de Moura diferente, onde os nossos visitantes possam se orgulharem da nossa cidade, está certo? E você pode continuar conosco, vamos para o intervalo comercial. No retorno, teremos a entrevista com a vereadora Laudeci Menezes. Você não pode perder. Em instantes, estaremos de volta. Sejam todos bem-vindos ao Balanço Geral. Você que está chegando em casa agora, ligando a sua TV, e é claro que a informação não para. E o meu abraço para o Mano Reis, em Santa Luzia do Oeste, sempre ligadinho no programa. A Delenice e a sua mãe, a Annalice, do bairro Bom Jardim, estão sempre ligadinhas no Balanço Geral. Obrigado mesmo pela preferência. E eu quero mandar um abraço bem especial para a Adriana e o Johnny, lá do ponto de caminhão, em Nova Brasilândia do Oeste. Estive conversando com ela, inclusive ela estava com uma colega, me desculpe, esqueci o nome da colega dela, mas enfim, você sabe quem estou falando, que eu conversei com vocês ontem à tarde, no centro de Rolim de Moura. Obrigado mesmo por estarem sempre nos assistindo pelo Canal 11, em Nova Brasilândia do Oeste, está certo? É sucesso total! E você é o nosso convidado especial para acompanhar o nosso bate-papo com a vereadora eleita Laudeci Menezes, nesta série de entrevistas com todos os candidatos eleitos à vereadora aqui de Rolim de Moura. Laudeci, é sempre uma alegria quando nos encontramos e conversamos de modo particular hoje, recebendo você aqui pela primeira vez para o Bate-Papo no Balanço Geral. Seja bem-vinda! Obrigada, Almir, pelo convite. Estou muito satisfeita pela primeira vez em estar no seu programa. Quero dar meu bom dia a todos, todos os meus pessoal, moradores de Rolim de Moura, em especial a minha família, meu pai, minha mãe, na linha 162, enfim, a todos. Laudeci, você já tem uma experiência na vida pública, já foi vereadora, ficou um período afastada, agora retoma novamente a uma cadeira na Câmara Municipal, eleita pelo PTN com 566 votos. Conta pra gente como é que foi este trabalho para que você chegasse a ser eleita novamente. Almir, foi, assim, bastante difícil, né? Porque uma... depois de dois mandatos como vereadora, de 2004 a 2012, né? 31 de dezembro de 2012, a qual na última eleição perdi ali, faltou 18 votos para me retornar à casa, mas não era o momento. Deus sabia que não era meu momento naquele momento, que fez com que eu ficasse fora esses quatro anos. A população gosta do meu trabalho, do trabalho social que eu fazia, né? E dei continuidade com bastante dificuldade, porque depois você fora sem mandato não é fácil para você continuar um trabalho. e uma eleição muito difícil, porque uma eleição bastante pobre, foi a minha, né? Que você, acredito que vocês têm conhecimento, quase sem divulgação. Teve algumas partes da cidade onde meu material não chegou, até porque nós não damos conta, porque era só uma equipe de quatro pessoas, eu e mais quatro mulheres, né? Cinco, na verdade, e um rapaz que fazia as minhas. Então, foi uma eleição bastante difícil, mas Deus sabia que era o momento, eu tinha que voltar, e a população pedia, então, por isso, votaram na minha pessoa, mesmo sem muitos chegar o material até nas residências, né? Aonde me ligavam, pediam o número, e graças a Deus estamos aí de volta, né? E só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, e a população que me deu mais uma vez a oportunidade de poder representá-los mais quatro anos ali naquela casa. Ô, Laudice, quando você mencionou que estava com uma equipe bem reduzida, e é claro que sabemos que são muitas e muitas residências a serem visitadas, o período de ser trabalhado foi reduzido de 90 para 45 dias, isso também, de certa forma, acabou dificultando um pouco mais, mas, na realidade, 566 votos, e que foi um resultado positivo. Foi, foi um resultado positivo. Pela dificuldade que eu estava passando, né, numa eleição muito difícil, pra mim foi um resultado positivo, porque 566 votos, Almir, votar com consciência, votar na vereadora Laudeci, uma pessoa, né, que não tem condições financeiras alguma, que vem aí somente, só com o meu carrinho, trabalhando, votaram porque realmente gosta da minha pessoa. Eu gosto do meu trabalho, admiro o trabalho que eu fazia na área da saúde, no social, né, então foram votos conquistados com trabalho, votos que votaram com consciência, consciente na pessoa da vereadora Laudeci Menezes. Inclusive, quando você está falando sobre isso, eu gostaria até de deixar bem claro pra você, amigo telespectador, Laudeci Menezes, mas, na verdade, muito conhecida pelo trabalho realizado na área social, de modo particular, como Laudeci da Saúde. Laudeci da Saúde, e antigamente Laudeci da Sucã, né? Da Sucã, exatamente. A qual não faço mais parte desse nome, até porque é proibido, né, pela justiça. Correto. Não poderia mais usar esse nome, então, na eleição de 2012, eu concorri com Laudeci, 2014, as eleições pra deputada estadual, a qual fui candidata estadual aqui, por nosso município, com Laudeci Menezes e agora Laudeci Menezes. Então, pra mim, nessa troca de nome, né, Laudeci da Sucã, Laudeci Menezes, a qual muitas das pessoas tinham dúvidas, perguntavam pra mim. Se era Laudeci da Sucã, se era Laudeci da Saúde, se era Laudeci Menezes. Isso. Então, isso aí deixava umas certas dúvidas, porque você sabe que cada época é o ser humano muda, né, é a fisionomia, tipo eu, né, há 10, 12 anos atrás, era uma fisionomia, hoje já estou mais... Na realidade, não teve muita mudança, não, realmente. Teve, Almiro, porque na minha primeira eleição, eu acredito que eu tinha, acho que uns 32 anos, hoje eu já estou com 4 pontos e alguma coisa, quase 4.7, então, a mudança, assim, na fisionomia das pessoas. Mas, independente dessa situação, o importante é o trabalho realizado, a força de vontade, já que você sempre trabalhou no social, como que você pretende trabalhar na área da saúde, para que possa melhorar a qualidade do atendimento, da saúde no nosso município, sabemos que já vem há algum tempo capengando. Almiro, eu tenho já visitado os postos de saúde, até mesmo hospital, secretaria de saúde, vai ser bem difícil, eu vejo, assim, que vamos ter bastante dificuldade, viu? Temos que esperar em Deus e correr atrás de recursos, né? Com deputados estaduais, deputado federal, até o próprio prefeito, né? Buscar para o município melhoras, para melhorar, porque não está fácil. Hoje, cada setor que você vai na saúde, você vê a dificuldade. Mas, isso não é só Rolim de Moura, a gente vê que está a nível de Brasil, mas tem uns municípios, igual o Rolim hoje, é um dos mais afetados. Até porque também atende uma grande demanda de outros municípios. Justo, vem pessoas de outro município, onde vem ser atendido por Rolim de Moura. Então, eu vejo assim, temos que ir em busca de deputados, recursos, para poder melhorar, mas não vai ser fácil. Pelo pouco conhecimento que eu tenho dos dois mandatos como vereadora e, nesse momento ao qual eu tenho visitado, eu vejo que nós vamos ter muita dificuldade, temos que pedir muita colaboração de toda a Câmara de Vereadores, o prefeito precisa de muito apoio para que melhore alguma coisa. Tenho esperança de melhoras, de que venha dias melhores, mas não vai ser assim. De imediato? De imediato, não. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, não vai melhorar de imediato, não. O prefeito vai levar aí uns dois anos ou mais para que possa a coisa começar a melhorar um pouco. E, principalmente, na área da saúde. Pela demanda de que venha outros municípios ser descarregado em Rolim de Moura. Verdade. Olá, Odessi. Quanto à Câmara de Vereadores, sabemos que muitos vereadores ali, veteranos, e a partir de 1º de 2017, uma nova Câmara, nenhum vereador reeleito. Como que você encara isso? Qual o seu ponto de vista com uma nova equipe para trabalhar a benefício do município? Eu vejo assim, Almir, que não podemos copiar o passado. Devemos fazer uma nova Câmara, como você disse, estão todos novos ali. Não dizer que os que passaram foram ruins, mas eu vejo que temos que procurar ajudar o prefeito. Não ficar brigando. Cobrar no momento, a hora que for para cobrar, aquilo que tiver de errado, vamos chamar ele, sentar, conversar. Aquilo que for bom para a população, vamos estar favorável junto com ele. Eu acredito que os demais novos que estão chegando ali também, como tem eu ali, que já passei por ali, o vereador Enio, ele reeleito também. Devemos fazer o quê? Chamar o prefeito. Aquilo que é bom para a população, vamos estar junto. Aquilo que não, vamos discutir e ver aonde que pode ser bom para poder estar ajudando o município. Como no passado, brigas, caçar prefeito, isso e aquilo, eu não vejo isso que é bom, porque quem sofre? Os vereadores, aqueles que pensam dessa maneira ou pensaram dessa maneira e, principalmente, a população, são quem paga um preço muito alto. Então, vamos ter que ver o que é melhor para estar ajudando o prefeito. Eu, dois mandatos. Nunca fui oposição e nem situação. O que era bom para a população estava junto, somando. O que não era, estava discutindo e votando contra ou discutindo aonde poderia resolver o problema para votar favorável a um projeto. Inclusive, quanto a essa situação, é uma verdade que, queira ou não, em determinadas situações, algo que seja de benefício para a população, mas, às vezes, vai contra o prefeito, acaba sobrando para a população, o que não é o correto, porque, queira ou não, alguns políticos, não estou dizendo aqui de Rolim de Moura, mas a nível de Estado, a nível de Brasil, acabam tirando proveito para interesses próprios. Com certeza. Eu sempre digo, Almir, que meu salário, quem vai pagar ele é a população. Fui eleita para representar todos, os quatro cantos do município de Rolim de Moura, toda a população. Então, eu estou do lado da população e do lado do prefeito, aquilo que for bom para a população. Aquilo que não for favorável, é o que eu disse, vamos discutir, ver o que podemos resolver aqui, para que possa ter o voto favorável. Porque eu jamais vou estar fazendo algo que venha prejudicar a nossa população. E quanto ao prefeito, procurar estar... Em harmonia. Harmonia, ajudando, porque do momento que eu vim a tentar prejudicar, eu vou estar prejudicando a população. Então, tem que dizer amém na hora certa e na hora que não é para bem da população, que vai beneficiar a população, temos que... Porque é uma realidade de um não também colocado no momento certo, é correto? Sim, é o que eu disse, não vamos dizer amém sempre, né? Temos que discutir aquilo que... Que às vezes vem algo que não é para bem da população. Então, vamos discutir aquilo e ver no que pode ser bom para ter o voto. Pelo contrário, vamos ser contra, né? Com certeza, assim como eu e talvez alguns dos demais companheiros que vão estar na casa. Ô, Laudeci, um outro problema que o município enfrenta ao longo do tempo, que muitos pais questionam até hoje, a questão do transporte escolar. No seu ponto de vista, a sua maneira de trabalhar, como que você pretende encarar isso? Algum planejamento, alguma proposta para que seja apresentada ao executivo? Olha, Almir, eu fiquei esses quatro anos fora, assim, não estou bem interagida dessa situação. Mas, assim, às vezes o que eu passo a saber é que muitas das vezes não está sendo pago o transporte escolar, né? Deixa, então, por esse motivo, muitas das vezes vem a parar o transporte. Tem que ver o que, aonde está errado para que seja efetuado o pagamento na época certa, né? Porque é até uma coisa que eu, assim, não tomei conhecimento ainda nesse momento em questão ao transporte. Então, vou falar pelo pouco que eu estou sabendo. Ver aonde, o que está faltando para que seja pago o transporte escolar no momento certo para que ele não venha parar. Porque quem sofre com isso é nossos alunos, né? Que precisam estar em sala de aula, não fora de sala de aula por motivo... E é certo que tem até outras alternativas. Por exemplo, o município hoje não tem uma frota própria. Tem parte do município, parte terceirizada. A questão do faturamento do município, a arrecadação, não está sendo aquela coisa. Então, quer dizer, tem que realmente averiguar e tomar um posicionamento. Olha, eu vejo assim, que a arrecadação, pelo que eu tive uma informação, ela não tem caído tanto, não. Ela mantém aí os oito e alguma coisa sempre. O que está faltando, eu ainda não cheguei a entender. É como eu disse, algumas pessoas já chegaram para mim e disseram assim, mas você já precisa estar vendo isso aqui. Não. na verdade, nem minhas contas de campanha ainda tive o resultado de que foram aprovadas ou não. A gente tem que aguardar ser diplomado a partir de 1º de janeiro, tomar posse, porque nós ainda não estamos fiscalizando, porque até 31 de dezembro é a Câmara anterior. A partir do dia 1º de janeiro é a outra. tem algo que eu ainda não estou interagida, porque 4 anos fora da Câmara você ficou um pouco afastado pelo fato de que mesmo fora você não tinha muito acesso a isso, aquilo outro na administração pública, até porque tinha os 11 fiscalizadores ali. E se a Laudeci como pessoa que já passou de estar lá fora, vai ali tomar conhecimento de alguma coisa ou isso, aquilo, outro, não ficaria muito bom, porque justo ia dizer, mas você não é nada, o que está fazendo aqui tentando? Então, tem coisa, algo nesse momento que eu não tomei conhecimento ainda, mas não, por motivo de que ainda não tomei posse, que a área mais que eu abrangi foi a saúde. Verdade. Até porque nesse momento do dia 2, do dia 3 para cá, já fui procurada para tentar resolver uma cirurgia que está aguardando há um ano, dois, então foi essa área da saúde onde eu tomei mais conhecimento. Então, para mim falar agora com mais segurança sobre o transporte ou qualquer um outro setor, eu teria que ter me interagido justamente ao mesmo. Olá, Aldeci, sabemos que são muitos assuntos a serem tratados, mas de uma certa forma o tempo da gente acaba sendo curto para tantos assuntos importantes a serem debatidos. Mas eu agradeço muito a sua vinda ao Balanço Geral e eu desejo a você muito sucesso e que possa fazer um bom trabalho durante o seu mandato. Obrigada, Almir, e quero aqui pedir desculpa à população pelo fato de que talvez eu deixei a desejar nesse momento em questão de responder com mais segurança a questão do transporte, mas foi pelo fato de que eu não me interagi em alguma coisa. Mas a partir do dia 1º de janeiro eu quero comunicar a toda a população que estarei dando uma resposta segura a toda a população sobre todos os setores da nossa administração. Almir, só tenho que agradecer ao convite de estar participando do seu programa. Agradeço a toda a população pelos 566 votos que tive e quero dizer que estarei à disposição, meu gabinete estará de portas abertas a partir do dia 1º de janeiro de 2017 e quero fazer a diferença. Trabalhar, assim como trabalhei nos meus dois primeiros mandatos como vereadora, esse é o terceiro e agradecer a Deus por essa oportunidade de Deus me conceder essa vitória por mais 4 anos ali naquela casa. Tá certo, então. Esta foi a nossa entrevistada Laudeci Menezes e continue conosco. Vamos para um rápido intervalo comercial no retorno mais reportagens para você. É, e vamos prosseguindo com o balanço geral, hein? Vítimo acelerado. É, o nosso técnico de áudio hoje bastante animado e eu tenho aqui um comunicado de uma ação entre amigos e eu quero que por gentileza você preste bastante atenção e contribua. Olha, esta ação entre amigos é um pedido de contribuição para a construção da casa de uma mulher a dona Maria do Carmo da Silva Ferreira de 71 anos de idade moradora da linha P18 Velha esquina com a linha 55 município de Santa Luzia do Oeste ela perdeu a casa em um incêndio e pede a sua contribuição ela não estava em casa quando foi comunicada correu para a casa mas infelizmente não foi possível salvar nada queimou tudo a casa inteira com todos os pertences e ela pede a sua contribuição para que ajude a reconstruir novamente a sua casa e neste momento em que enfrenta tanta dificuldade ela pede para que se você queira ajudar com material com dinheiro qualquer ajuda será bem-vinda você pode ligar para 984-79-3350 ou então falar com a Vilma nos telefones 999-14-21-18 beleza? anotou o telefone? vou repetir o telefone da Márcia é 984-79-3350 é um dos telefones e o outro é 99-14-21-18 e você vai falar com a Vilma e ajudar a Dona Maria do Carmo da Silva Ferreira de 71 anos a reconstruir a sua casa tá certo? e prosseguindo com o balanço geral vamos de reportagem olha jovem desafia as águas mas infelizmente morre afogado Natalino Júnior é com você nos finais de semana algumas pessoas usam a de Paraná como fonte de lazer outros acrescentam a bebida alcoólica na diversão e como resultado quase sempre o registro de afogamento a vítima teria mergulhado por várias vezes e por último não voltou à superfície sendo resgatado quase meia hora depois por uma equipe do corpo de bombeiros de acordo com algumas pessoas que estavam no local Samuel dos Santos Conceição de 28 anos e mais alguns amigos estavam consumindo bebidas durante o dia as pessoas ainda confundem e eu sempre tenho falado que o rio a água é exemplo do trânsito não combina bebida alcoólica e trânsito nem bebida alcoólica e rio foi o fato que aconteceu desse afogamento no final de semana de acordo com o corpo de bombeiros um dos períodos mais preocupantes do ano é quando começam as chuvas que a água começa a subir e esconder as pedras do rio Machado o rio Machado começou a encher já é possível observar as pedras que foram sumidas a água muito suja e com isso tem a trair também o peixe elétrico e a raia que tem elas procuram as margens do rio para ficar e com isso os acidentes acontecem a polícia militar acompanhou os trabalhos do corpo de bombeiros até a chegada da equipe da polícia técnica científica para a realização da perícia e liberação do corpo para a funerária de plantão não dá para entrar na água de qualquer jeito tem que conhecer o local onde vai onde vai tomar banho e onde vai adentrar não é chegar e ir pulando de qualquer jeito as informações que eu tive é que o rapaz já tinha antes de quando entrou na água pela primeira vez já tinha machucado estava sangrando no nariz e não resolveu procurar um socorro médico foi tornar tomar banho quando aconteceu o acidente é infelizmente é complicado brincar com água meu amigo é como você ouviu na reportagem é a mesma coisa que dirigir embriagado da mesma forma ingerir bebida alcoólica e ir para as águas risco absoluto e vamos prosseguindo com o balanço e eu tenho um convite para você está precisando cuidar dos seus dentes procure o dentista da família onde conta com uma equipe o dentista da família qualificados o dentista da família preparado para cuidar do seu sorriso e de toda a sua família o dentista da família conta com uma equipe de profissionais capacitados para te oferecer os melhores tratamentos como extração obturação limpeza aparelhos implantes clareamento e outros e com o melhor preço aquele preço que cabe no seu bolso além de profissionais capacitados possuímos também uma ótima infraestrutura com equipamentos modernos e materiais de excelente qualidade então procure o dentista da família no centro de Rolim de Moura na avenida norte sul ali próximo ao shopping para mais informações você pode ligar para 3442 5080 fica muito fácil o dentista da família avenida norte sul no centro de Rolim de Moura um espaço amplo com acessibilidade e uma equipe de profissionais esperando por você então cuide dos seus dentes o seu sorriso se torna muito mais elegante quando você cuida dos seus dentes com profissionais capacitados e continuando com o balanço geral vamos aqui de abraços vamos mostrar aqui algumas fotos de pessoas que estão nos assistindo não é? então vamos lá quem é que está nos acompanhando deixa eu me ver aqui a janete é isto? maravilha e ela mandou uma foto Almir manda um abraço para mim estou ligadinho no programa quero aparecer na tv janete do cidade alta que maravilha está aí um abraço obrigado pelo carinho da audiência temos também um funcionário de um posto de combustível aqui da cidade é o Odair está ligadinho no balanço geral e mandou está aí o grande Odair um abraço para toda a equipe temos também aqui um cidadão a esposa dele manda uma foto e diz Almir mostra essa foto e diz para o meu marido que eu amo muito ele e ele é tudo na minha vida quem é esse doido? hã? coloca a foto aí para eu ver coloca a foto aí diretor por gentileza chega aqui coloca a foto aí rapaz é é a Jéssica ela toda apaixonada Almir mostra a foto aí do meu maridão este aqui ó esse cidadão aqui é o Jolie marido da Jéssica é o meu diretor quando eu estou no programa diretor o que está acontecendo? é o cara aqui falando lá em cima lá no suíter ele está se achando dizendo que é o mais bonito da TV fazer o que né? eu tenho ouvido é para escutar mesmo tudo bem ele está falando deixa deixa baixo então eu convido o pastor Ronaldo Brito para com a prece milagrosa Olá amigos dessa programação que Deus abençoe a todos nós vamos agora nos preparar para realizar a prece milagrosa todos os dias estamos orando em seu favor para você que nos acompanha e não tem paz a sua vida está sendo marcado de decepções de tristeza e através dessa prece milagrosa o próprio Deus vai te visitar vai tirar essa dor vai tirar essa aflição e na oportunidade todos os domingos às oito e também às dezoito horas estaremos com o tratamento da nova oração essa nova oração chegou aqui em Rolim de Moura com o objetivo de levar você a receber o milagre talvez você não tem nem mais paz a sua vida está totalmente destruída você não sabe mais o que fazer avenida 25 de agosto 5085 ao lado do shopping cidadão nós convidamos você católico evangélico você que tem religião ou não para estar conosco nesse grande domingo da vida nova nós aguardamos por você tá bom está aqui o nosso copo com água vamos então falar com Deus é momento de oração Senhor nosso Deus nosso Pai através dessa prece milagrosa o Senhor venha consagrar essa água que muitas pessoas nesse momento estão participando conosco pessoas doentes sem paz aflitas angustiadas há pessoas que receberam uma notícia essa semana há pessoas que não tem paz que já não sabe mais o que fazer mas eu creio que através dessa prece o Senhor chegue até essas pessoas trazendo paz trazendo alegria trazendo força e que o teu nome seja glorificado através dessa oração meu Pai dê forças para que essas pessoas procurem ajuda e se liberte e seja livre de uma vez por todas dessa situação pois nós consagramos e abençoamos essa água e determinamos meu Pai a bênção e a restauração na vida de todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo todos os que creem digam amém e graças a Deus beba da água e receba sua paz graças a Deus que Deus abençoe um forte abraço e até lá é e amanhã teremos a prece milagrosa novamente Almir assista o programa todos os dias cadê a dancinha é o devaniro do Boa Esperança um abraço Almir manda um abraço para Maria Antônia ela gosta muito do seu programa um abraço para você então minha querida Almir manda um beijo para minha mãe Rosa e para o meu pai Isaías é a Maiara um abraço gente temos foto o Hilar Almir aqui é o Hilar aqui do Jardim Eldorado boa tarde manda um abraço para mim e vamos tomar um chimarrão está aí então é devido a correria o Almir Sates não salvou a foto do Hilar vamos fazer o seguinte o nosso programa já está na reta final eu prometo mostrar a sua foto então amanhã amanhã eu vou mostrar a foto do Hilar olha temos aqui um recado de um cachorrinho que desapareceu na rua Urupá no número 6014 esquina com a Belo Horizonte São Cristóvão se você encontrou ou encontrar este cachorrinho aí pode ligar para 98404 6490 ou 3442 6542 e falar com a Loura terá recompensa é isso aí então um abraço a todos obrigado pelo carinho da audiência o balanço geral de hoje vai ficando por aqui amanhã às 11h30 encontro marcado aqui no estúdio da SIC TV Record valeu gente tchau tchau é cabra macho é cabra macho a mulherada curte e gosta a gama no jeito que eu faço é cabra macho é cabra macho a fama se espalhou e as que ainda não provou é experimentar os cabra macho